O Rancho da Matilda Olá galerinha! Hoje na turma dos desbravadores, nossos amiguinhos estão preparando o café da manhã e depois vamos partir para a nossa primeira aventura. Olha, atrás do forno tem uma largatixa subindo pela parede. A lagartite é nossa amiga Por onde ela vai tudo brilhar Pela casa ela caminha Com seus passinhos tão devagar Ela come os bichinhos pequenos Protege a gente sem parar A cada cantinho que ela passa Deixa o lar seguro, pode confiar Lagartixa, lagartixinha Nossa guardiã do dia a dia Protege a família com coragem e alegria Fala como os bichinhos pequenos Protege a gente sem parar Ela come os bichinhos pequenos Protege a gente sem parar A cada cantinho que ela passa Deixa o lar seguro, pode confiar Lagartixa, lagartixinha Nossa guardiã do dia a dia Oh, 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 oh Lagartixa é nossa amiga, por onde ela vai tudo brilha Pela casa ela caminha, com seus passinhos tão devagar Ela come os bichinhos pequenos, protege a gente Sem parar a cada cantinho que ela passa Deixa o lar seguro, pode confiar Lagartixa, lagartixinha, nossa guardiã do dia a dia Protege a família com coragem e alegria Lagartixa, lagartixinha, nossa guardiã do dia a dia Protege a família com coragem e alegria Lagartixa, lagartixinha, nossa guardiã do dia a dia Protege a família com coragem e alegria O Rancho da Matilda A lagartixa branca gosta de cozinhar Sempre na cozinha pronta pra jantar Ela faz a janta com todo o coração Serve os amigos com muita diversão A lagartixa roxa ama o bolo de ameixa Quando tem uma festa, ela logo se mexa Comendo seu doce favorito É sempre a primeira Na festa ou no lanche É mais faceira A lagartixa verde adora escovar os dentes Sempre cuidadosa com passos bem conscientes Ela ensina os amigos a manterem a higiene De manhã e à noite Seu sorriso é que rende O lagartixa roxo vive com fome e emoção Ele ama o almoço sempre de plantão Com o prato na mão Ele não quer esperar E na hora da refeição Ele está pronto pra devorar O lagartixa roxo vive com fome e emoção Ele ama o almoço sempre de plantão Com o prato na mão e não quer esperar E na hora da refeição Ele está pronto pra devorar Essa música usa cada cor de lagartixa Para destacar uma cara Quinterística divertida Irrelacionável para as crianças Chat de pé que pode cometer erros Considere verificar informações e impor O lagartixa branca gosta de cozinhar Sempre na cozinha pronta pra jantar Ela faz a janta com todo o coração E serve os amigos com muita diversão A lagartixa roxa ama o bolo de ameixa Quando tem uma festa ela logo se mexe Comendo seu doce favorito É sempre a primeira Na festa ou no lanche É mais faceira A lagartixa verde adora escovar os dentes Sempre cuidadosa com passos bem conscientes Ela ensina os amigos a manterem a higiene De manhã e à noite Seu sorriso é que rende O lagartixa roxo vive com fome e emoção Ele ama o almoço sempre de plantão Com o prato na mão ele não quer esperar E na hora da refeição ele está pronto pra devorar O lagartixa roxo vive com fome e emoção Ele ama o almoço sempre de plantão Com o prato na mão ele não quer esperar E na hora da refeição ele está pronto pra devorar Essa música usa cada cor de lagartixa Para destacar uma característica divertida E relacionada para as crianças Chate e bebê que pode cometer erros Considere verificar informações em pouco O rancho da Matilda Olá galerinha Hoje na turma dos desbravadores Nossos amiguinhos estão preparando o café da manhã E depois vamos partir para a nossa primeira aventura Olha, atrás do forno tem uma largatixa subindo pela parede A lagartixa é nossa amiga Por onde ela vai tudo brilhar Pela casa ela caminha Com seus passinhos tão devagar Ela come os bichinhos pequenos Protege a gente sem parar A cada cantinho que ela passa Deixa o lar seguro, pode confiar Lagartixa, lagartixinha Nossa guardiã do dia a dia Protege a família Protege a família com coragem e alegria Ela come os bichinhos pequenos Protege a gente sem parar Ela come os bichinhos pequenos Protege a gente sem parar A cada cantinho que ela passa Deixa o lar seguro, pode confiar Lagartixa, lagartixinha Nossa guardiã do dia a dia Protege a família com coragem e alegria Lagartixa, lagartixinha Nossa guardiã do dia a dia Protege a família com coragem e alegria Lagartixa, lagartixinha Lagartixa, nossa amiga Por onde ela vai tudo brilhar Pela casa ela caminha Com seus passinhos tão devagar Ela come os bichinhos pequenos Protege a gente sem parar A cada cantinho que ela passa Deixa o lar seguro, pode confiar Lagartixa, lagartixinha Nossa guardiã do dia a dia Protege a família com coragem e alegria Lagartixa, lagartixinha Nossa guardiã do dia a dia Protege a família com coragem e alegria Lagartixa, lagartixinha Lagartixa, lagartixinha Nossa guardiã do dia a dia Oh, protege a família com coragem e alegria O rancho da Matilda Lagartixa, lagartixa vai mexer Lagartixa, lagartixa vai descer Sobe e desce, sobe e desce Sem parar A lagartixa gosta de pular Sobe e desce Pula e mexe Sobe e desce Pula e mexe Lagartixa, lagartixa vai rodar Lagartixa, lagartixa vai saltar Sobe na parede e vem brincar A lagartixa não quer mais parar Sobe e desce Pula e mexe Sobe e desce Pula e mexe Lagartixa é pura diversão Não se faz animação Lagartixa, lagartixa vai rodar Lagartixa, lagartixa vai saltar Sobe na parede e vem brincar A lagartixa não quer mais parar Sobe e desce Pula e mexe Sobe e desce Pula e mexe Lagartixa vem pra festejar Oh, lagartixa vem pra festejar O Rancho da Matilda O Rancho da Matilda Aqui está uma moça de gosteira com a lagartixa verdinha De lagartixa amarelo Lagartixa verdinha, o que você quer comer? Quero um bolo bem gostoso ou um pedaço de pavê Lagartixa amarelinha, o que vai escolher? Adoraria um bolinho e um suco pra beber Larga, larga, lagartixa vem brincar Comendo docinhos todo mundo a se alegrar Larga, larga, lagartixa vai correr Depois do lanche ninguém vai se conter Larga, larga, lagartixa verdinha, o que você quer comer? Quero um bolo bem gostoso ou um pedaço de pavê Larga, lagartixa amarelinha, o que vai escolher? Adoraria um bolinho e um suco pra beber Larga, larga, lagartixa vem brincar Comendo docinhos todo mundo a se alegrar Larga, larga, lagartixa vai correr Depois do lanche ninguém vai se conter Larga, larga, lagartixa vem brincar Comendo docinhos todo mundo a se alegrar Larga, larga, lagartixa vai correr Depois do lanche ninguém vai se conter Larga, larga, lagartixa vem brincar Larga, larga, lagartixa vem brincar Comendo docinhos todo mundo a se alegrar Larga, larga, lagartixa vai correr Depois do lanche ninguém vai se conter Depois do lanche O rancho da Matilda A larga, lagartixa tá no bolo É festa do Zé com chapéu na cabeça Dançando a valer Ela subiu no bolo Fazendo barulhão O touro Zé Fonseca deu um pulo no chão O bolo tremeu O Zé se assustou A larga, lagartixa riu e logo cantou Feliz aniversário Zé Fonseca, meu amigo A festa continua com todo o perigo A larga, lagartixa no bolo A larga, lagartixa tá no bolo A larga, lagartixa tá no bolo É verbo lá A festa tá animada Na cabeça na cabeça Na cabeça, dançando a valer Ela subiu no bolo Fazendo barulhão O touro Zé Fonseca deu um pulo no chão O bolo tremeu O Zé se assustou A larga, lagartixa riu e logo cantou Feliz aniversário Zé Fonseca, meu amigo A festa continua com todo o perigo A larga, lagartixa no bolo O Zé a pula A festa tá animada A num relaçãoio Zé a shoot A larga, lagartixa no bolo A óhua Zé a pula A larga, lagartixa no bolo Al Southgate-Sé a flave A natalia O saública A larga, lagartixa no bolo Ticha tá no bolo, é festa do Zé com chapéu na cabeça, dançando a valer. Ela subiu no bolo, fazendo barulhão, o touro Zé Fonseca deu um pulo no chão. O bolo tremeu, o Zé se assustou, a larga Ticha riu e logo cantou. Feliz aniversário Zé Fonseca, meu amigo, a festa continua com todo o perigo. É larga Ticha, não pula, Zé a pula, a festa tá animada, não vai parar. É larga Ticha, não pula, Zé a pula, a festa tá animada, não vai parar. É larga Ticha, não pula, Zé a pula, a festa tá animada, não vai parar. Não vai parar. Não vai parar. O Rancho da Matilda Olá, galerinha! Hoje na turma dos desbravadores, nossos amiguinhos estão preparando o café da manhã e depois vamos partir para a nossa primeira aventura. Olha, atrás do forno tem uma largatixa subindo pela parede. A lagartite é nossa amiga, por onde ela vai tudo brilhar. Pela casa ela caminha, com seus passinhos tão devagar. Ela come os bichinhos pequenos, protege a gente sem parar. A cada cantinho que ela passa, deixa o lar seguro, pode confiar. Lagartixa, lagartixinha, nossa guardiã do dia a dia. Protege a família com coragem e alegria. Oh, 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 oh. Ela come os bichinhos pequenos, protege a gente sem parar. Ela come os bichinhos pequenos, protege a gente sem parar. A cada cantinho que ela passa, deixa o lar seguro, pode confiar. Lagartixa, lagartixinha, nossa guardiã do dia a dia. Oh, protege a família com coragem e alegria Lagartixa, lagartixinha, nossa guardiã do dia a dia Oh, protege a família com coragem e alegria Oh, 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 oh Lagartixa é nossa amiga, por onde ela vai tudo brilha Pela casa ela caminha com seus passinhos tão devagar Ela come os bichinhos pequenos, protege a gente sem parar A cada cantinho que ela passa, deixa o lar seguro, pode confiar Lagartixa, lagartixinha, nossa guardiã do dia a dia Protege a família com coragem e alegria Lagartixa, lagartixinha, nossa guardiã do dia a dia Protege a família com coragem e alegria Lagartixa, lagartixinha, nossa guardiã do dia a dia Protege a família com coragem e alegria O Rancho da Matilda A lagartixa branca gosta de cozinhar Sempre na cozinha pronta pra jantar Ela faz a janta com todo o coração Serve os amigos com muita diversão A lagartixa roxa ama um bolo de ameixa Quando tem uma festa ela logo se mexa Comendo seu doce favorito É sempre a primeira Na festa ou no lanche É mais faceira A lagartixa verde adora escovar os dentes Sempre cuidadosa com passos bem conscientes Ela ensina os amigos a manterem a higiene De manhã e à noite seu sorriso é quem rende O lagartixa roxo vive com fome e emoção Ele ama o almoço sempre de plantão Com o prato na mão ele não quer esperar E na hora da refeição ele está pronto pra devorar Essa música usa cada cor de lagartixa para destacar uma cara Característica divertida e relacionável Para as crianças Chat de peito e pode cometer erros Considere verificar informações e impor O lagartixa branca gosta de cozinhar Sempre na cozinha pronta pra jantar Ela faz a janta com todo o coração E serve os amigos com muita diversão A lagartixa roxa ama o bolo de ameixa Quando tem uma festa ela logo se mexa Comendo seu doce favorito É sempre a primeira Na festa ou no lanche É mais faceira A lagartixa verde adora escovar os dentes Sempre cuidadosa com passos bem conscientes Ela ensina os amigos a manterem a higiene De manhã e à noite seu sorriso é quem rende O lagartixa roxo vive com fome e emoção Ele ama o almoço sempre de plantão Com o prato na mão ele não quer esperar E na hora da refeição ele está pronto pra devorar O lagartixa roxo vive com fome e emoção Ele ama o almoço sempre de plantão Com o prato na mão ele não quer esperar E na hora da refeição ele está pronto pra devorar Essa música usa cada cor de lagartixa Para destacar uma característica divertida E relacionada para as crianças Chate e bebê que pode cometer erros Considere verificar informações em pouco E os conto O rancho da Matilda Aqui está uma moça de rotina Com a lagartixa verdinha De lagartixa apareceu Lagartixa verdinha o que você quer comer Quero um bolo bem gostoso Ou um pedaço de pavê Lagartixa amarelinha o que vai escolher Adoraria um bolinho e um suco pra beber Larga, larga, lagartixa vem brincar Comendo docinhos todo mundo a se alegrar Larga, larga, lagartixa vai correr Depois do lanche ninguém vai se conter Larga, picha verdinha o que você quer comer Quero um bolo bem gostoso ou um pedaço de pavê Larga a ticha amarelinha, o que vai escolher? Adoraria um bolinho e um suco pra beber Larga, larga, larga a ticha, vem brincar Comendo docinhos, todo mundo a se alegrar Larga, larga, larga a ticha, vai correr Depois do lanche, ninguém vai se conter Larga, larga, larga a ticha, vem brincar Comendo docinhos, todo mundo a se alegrar Larga, larga, larga a ticha, vai correr Depois do lanche, ninguém vai se conter Larga, larga, larga a ticha, vem brincar Comendo docinhos, todo mundo a se alegrar Larga, larga, larga a ticha, vai correr Depois do lanche, ninguém vai se conter O rancho da Matilda A larga a ticha tá no bolo É festa do Zé com chapéu na cabeça Dançando a valer Ela subiu no bolo, fazendo barulhão O touro Zé Fonseca deu um pulo no chão O bolo tremeu, o Zé se assustou A larga a ticha riu e logo cantou Feliz aniversário Zé Fonseca, meu amigo A festa continua com todo o perigo A larga a ticha no bolo É festa do Zé com chapéu na cabeça Dançando a valer Ela subiu no bolo Fazendo barulhão Fazendo barulhão O touro Zé Fonseca deu um pulo no chão O bolo tremeu, o Zé se assustou A larga a ticha riu e logo cantou Feliz aniversário Zé Fonseca, meu amigo A festa continua com todo o perigo A larga a ticha no bolo Boas é a pular A festa tá animada, não vai parar A larga a ticha no bolo É a pular A festa tá animada, não vai parar A larga a ticha no bolo É a pular A festa tá animada, não vai parar Não vai parar O Larga Ticha tá no bolo É festa do Zé com chapéu na cabeça Dançando a valer Ela subiu no bolo Fazendo barulhão O touro Zé Fonseca deu um pulo no chão O bolo tremeu, o Zé se assustou A Larga Ticha riu e logo cantou Feliz aniversário, Zé Fonseca, meu amigo A festa continua com todo o perigo É Larga Ticha, não pula, Zé apula A festa tá animada, não vai parar É Larga Ticha, não pula, Zé apula A festa tá animada, não vai parar É Larga Ticha, não pula, Zé apula A festa tá animada, não vai parar Não vai parar Não vai parar O Rancho da Matilda Vai balança da Lagartitixa Lagartixa, Lagartixa vai mexer Lagartixa, Lagartixa vai descer Sobe e desce, sobe e desce sem parar A Lagartixa gosta de pular Sobe e desce, pula e mexe Sobe e desce, pula e mexe Lagartixa é pura diversão Não se faz animação Não se faz animação Não se faz animação Lagartixa, Lagartixa vai rodar Lagartixa, Lagartixa vai saltar Sobe na parede, vem brincar A Lagartixa não quer mais parar Sobe e desce, pula e mexe Sobe e desce, pula e mexe Lagartixa é pura diversão Não se faz animação Lagartixa, Lagartixa, Lagartixa vai rodar Lagartixa, Lagartixa vai saltar Sobe na parede, vem brincar A Lagartixa não quer mais parar Sobe e desce, pula e mexe Sobe e desce, pula e mexe Lagartixa vem pra festejar Lagartixa vem pra festejar O Rancho da Matilda Aqui está uma moça divertida Com a Lagartixa verdinha De Lagartixa apareceu Lagartixa verdinha O que você quer comer? Quero um bolo bem gostoso Ou um pedaço de pavê Lagartixa amarelinha O que vai escolher? Adoraria um bolinho E um suco pra beber Lagartixa vem brincar Comendo docinhos Todo mundo a se alegrar Lagartixa, Lagartixa vai correr Depois do lanche Ninguém vai se conter Larga, lagartixa verdinha O que você quer comer? Quero um bolo bem gostoso Ou um pedaço de pavê Lagartixa amarelinha O que vai escolher? Adoraria um bolinho E um suco pra beber Larga, lagartixa Vem brincar Comendo docinhos Todo mundo a se alegrar Larga, lagartixa Vai correr Depois do lanche Ninguém vai se conter Larga, lagartixa Vem brincar Comendo docinhos Todo mundo a se alegrar Larga, lagartixa Vai correr Depois do lanche Ninguém vai se conter Ninguém vai se conter Larga, lagartixa Vem brincar Comendo docinhos Todo mundo a se alegrar Larga, lagartixa Vai correr Depois do lanche Ninguém vai se conter Depois do lanche O rancho da Matilda A Lávia Ticha tá no bolo É festa do Zé Com chapéu na cabeça Dançando a valer Ela subiu no bolo Fazendo barulhão O touro Zé Fonseca Deu um pulo no chão O bolo tremeu O Zé se assustou A larga, ticha Riu e logo cantou Feliz aniversário Zé Fonseca Meu amigo A festa continua Com todo o perigo A larga, ticha No bolo A Zé a pula A festa tá animada Não vai parar A larga, ticha Tá no bolo É verbo lá A festa tá animada Não vai parar A larga, ticha A larga, ticha Tá no bolo É festa do Zé Com chapéu na cabeça Dançando a valer Ela subiu no bolo Fazendo barulhão O touro Zé Fonseca Deu um pulo no chão O bolo tremeu O Zé se assustou A larga, ticha Riu e logo cantou Feliz aniversário Zé Fonseca Meu amigo A festa continua Com todo o perigo A larga, ticha No bolo Zé a pula A festa tá animada Não vai parar A larga, ticha No bolo Zé a pula A festa tá animada Não vai parar A larga, ticha No bolo Zé a pula A festa tá animada Não vai parar Não vai parar A larga, ticha Tá no bolo É festa do Zé Com chapéu na cabeça Dançando a valer Ela subiu no bolo Fazendo barulhão O touro Zé Fonseca Deu um pulo no chão O bolo tremeu O Zé se assustou A larga, ticha Riu e logo cantou Feliz aniversário Zé Fonseca Meu amigo A festa continua Com todo o perigo A larga, ticha No bolo Zé a pula A festa tá animada Não vai parar A larga, ticha No bolo Zé a pula A festa tá animada Não vai parar É larga, ticha No bolo Mas é a pula A festa tá animada Não vai parar Não vai parar Não vai parar O Rancho da Matilda A larga, ticha A larga, ticha Branca Gosta de cozinhar Sempre na cozinha Pronta pra jantar Ela faz a janta Com todo o coração Serve os amigos Com muita diversão A larga, ticha Roxa Ama o bolo De ameixa Quando tem Uma festa Ela logo se mexa Comendo Seu doce favorito É sempre a primeira Na festa Ou no lanche É mais faceira A larga, ticha Verde adora Escovar os dentes Sempre cuidadosa Com passos Bem conscientes Ela ensina Os amigos A manterem A higiene De manhã E à noite Seu sorriso É quem rende O larga, ticha O roxo Vive com fome E emoção Ele ama O almoço Sempre de plantão Com o prato Na mão Ele não Quer esperar E na hora Da refeição Ele está pronto Pra devorar O larga, ticha O roxo Vive com fome E emoção Ele ama O almoço Sempre de plantão Com o prato Na mão Ele não Quer esperar E na hora Da refeição Ele está pronto Pra devorar Essa música Usa cada cor De larga, ticha Para destacar Uma característica Divertida Irrelacionável Para as crianças Chate, gay, pente Pode cometer erros Considere verificar Informações Import Larga, ticha Branca Gosta de cozinhar Sempre na cozinha Pronta pra jantar Ela faz a janta Com todo o coração E serve os amigos Com muita diversão A lagartixa Ruxa Ama um bolo De ameixa Quando tem Uma festa Ela logo se mexe Comendo Seu doce Favorito É sempre a primeira Na festa Ou no lanche É mais faceira A lagartixa Verde Adora escovar Os dentes Sempre cuidadosa Com passos Bem conscientes Ela ensina Os amigos A manterem A higiene De manhã E a noite Seu sorriso É que rende O lagartixa O roxo Vive com fome E emoção Ele ama o almoço Sempre de plantão Com o prato Na mão Ele não Quer esperar E na hora Da refeição Ele está pronto Pra devorar Essa música Usa cada cor De lagartixa Pra destacar Uma característica Divertida E relacionada Para as crianças Chate e repente Pode cometer erros Considere Verificar informações Eu escuto Oh, 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 oh